Oi, eu tô voltando aqui para mais umas opções para o cabelo da Fofolícia. A Fofolícia é esse modelo fofinho que a gente tem no canal, todo o passo a passo de braços, pernas, corpinho, cabeça e eu já trouxe duas opções de cabelo que é o de Maria Chiquinha e também o de rabinho de cavalo. E aí hoje eu vou trazer para vocês mais uma opção que é o cabelo assim bem grudadinho na cabeça, que você também vai poder colocar uma chiquinha ou um rabinho ou uma trancinha, né? Que é uma opção bem prática, que é desse modelo da Fofolícia, o primeiro, tá? O inicial. Espero que vocês estejam gostando do canal, quem não é inscrito aproveita para se inscrever, deixar seu like e qualquer dúvida é só colocar nos comentários que eu respondo a vocês, tá bom? Então vamos lá, a gente tem essa Fofolícia, que é a Fofolícia original, com esse cabelinho assim, vejam que ele é um pouquinho de lado, né? Um cabelinho bem fofinho, bem simples, ele é um pouquinho falhado realmente de propósito, mas você pode encher mais, né? Ou até colocar um pouquinho de cola pra ele ficar mais grudadinho. E aí eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa franjinha, né? De lado, tá? Eu tô aqui com essa Fofolícia, que é o mesmo modelo, feito com Camila Fashion, só que essa eu coloquei arame em todo o corpinho, tá? Eu vou começar fazendo um alinhavo aqui ao redor de toda a cabeça. Um alinhavo mesmo, com agulha e a própria lã que eu vou usar pro cabelo. Nesse modelo aqui, eu vou usar uma agulha sem ponta e essa lã, que ela é toda frisadinha, é a lã onda da marca Cisne, tá? Ela é toda frisadinha, ó, toda enroladinha, mas você pode usar a lã de sua preferência, né? Eu gosto muito da lã molê, ele é bem, né, bem flexível, com cores lindas, mas eu tô usando aqui a onda, que vai dar um efeito bem bonitinho. Então, ao redor aqui, eu vou fazer um alinhavo, é isso mesmo, eu vou alinhavar aquele alinhavo, assim, com os pontos mais largos, tá? Então, eu vou primeiro amarrar aqui, deixa eu dar uma amarradinha, pra esconder essa minha ponta, né? Pra ela ficar bem escondidinha aqui, ó. Então, já tá escondidinha aqui. E agora, eu vou alinhavar ao redor. É um alinhavo largo, então, eu vou pular, assim, umas duas carreirinhas e vou fazendo esse alinhavo, tá? Então, vejam, ó, de duas em duas carreirinhas, eu vou alinhavando ao redor aqui, de toda a cabeça, com cuidado, pra não puxar o fio, tá? Na hora que a gente puxa, ainda mais essa lã ondinha, que ela acaba tirando um pouquinho do enchimento, sai junto com ela. Então, a gente vai fazendo o alinhavo, assim, toda a volta da cabeça, tá? Eu comecei ali por baixo, vou levar lá no topo da cabeça, tá bem? Ó, fazendo assim. E aí, eu vou alinhavar toda ela. Só que eu não vou deixar esses espaços entre um ponto e outro, tá? Eu vou fazer até o final, toda a volta aqui, e depois eu vou passar novamente preenchendo esses espaços vazios, tá? Então, ó, vou fazer essa primeira carreira. Já vou começar a preencher e mostro a vocês como eu vou fazer. Olha lá, já fiz, ó, a primeira carreira toda. Já comecei aqui a encher esses meus espaços vazios. E olha como eu tô enchendo. Eu venho com o próprio fio e faço assim. Eu vou unindo um ao outro. Dou uma leve puxadinha, pra ela não ficar frouxa. E eu vou unindo um ponto ao outro. Assim, eu tenho uma linha contínua ao redor de toda a cabeça, tá? Então, vejam só. Tô preenchendo aqui todos os espaços vazios. Pra depois começar a colocação dos fios, tá? Então, olha só. Depois que eu preencher tudinho aqui, tudinho, tudinho. Ficou bem preenchidinho. Toda a cabeça. Ao redor, né? Passando por trás da orelha. Vai lá no topo da cabeça e vem no pescoço. Agora que já tá bem firmezinho, eu vou começar aqui do meio, tá? Então, eu vou voltar aqui com a minha agulha. Vou entrar aqui, porque eu vou começar no meio. Pra mostrar pra vocês. Tá? Então, eu venho aqui pro meio. Você pode começar pela lateral também. Vou começar aqui pelo meio. Porque eu acho que fica mais fácil pra mostrar pra vocês o efeito. Como ela tá dupla, eu vou arrumar a linha. E vou trazer ela aqui pro topo. Vou passar por baixo do meu alinhavo. E volto aqui pra trás, ó. Arrumo ela, porque ela tá dupla. Eu arrumo a linha. E venho aqui pra trás. E vou passar aqui por baixo do alinhavo. Ok? Volto lá pro topo. E venho aqui pra baixo. Pro meu alinhavo também. Eu volto lá pra cima. E aí, como o meu alinhavo tem mais ou menos o espaço de um, dois, dois pontinhos, duas carreiras. Eu vou andando de um alinhavo para o outro. Então, eu vou preenchendo. E vou passando de um alinhavo pro outro. E preenchendo todos esses espaços. Se você quiser passar um pouquinho de cola na cabeça, pra que esse fio inicial, né, fique mais grudadinho, também é opcional, tá? Então, eu vou colocar, ó, que minha linha acabou. Eu vou arrematar aqui. Vou colocar mais um pouco de linha na agulha. E vou fazer mais um pedaço e vou mostrar pra vocês. Tá? Eu... Acabou, eu arremato, escondo o fio. E coloco mais linha na agulha. Pra fazer mais um pouquinho, tá? Então, essa colocação é bem rápida. E o efeito é bem legal, tá? Vou colocar mais aqui, tá bom? Então, olha só. Já coloquei bastante. E eu tô andando aqui com o meu... Com a minha pontuação, ó. Encho meus espaços do alinhavo e vou pro próximo. Encho, vou pro próximo. Esses alinhavos aqui, mais próximos da orelha, por fim, eu já nem vou usar, né? Porque os outros espaços já vão estar vazios. Então, eu vou preenchendo assim. Vejam que aqui, ó, sobrou um espaço ali. Eu vou sair com a minha linha um pouco mais distante. Volto no alinhavo anterior. E eu vou preenchendo todo o espaço vazio. Então, ele fica bem cheinho. Essa lã onda também, ela facilita. Porque ela é bem fofinha. Então, ó. Preenchendo todos os espaços vazios. Tá? Aqui, ó. Ficou falhado. Então, eu posso voltar e encher mais esse espaço. Tá? E aí, eu vou fazer também do outro lado. Depois que eu preenchi aqui, eu coloco minha linha pra cá, eu arremato. E aí, eu vou fazer do outro lado também, pra ficar bem cheinho do outro lado também. Tá? Você pode passar cola. Um pouquinho de cola. Antes de passar os fios, porque é a primeira, né, a carreirinha gruda. Ou, só fazer a colocação, como eu fiz aqui. Tá? Então, eu coloquei já todinha. Ó. Bem cheinho. E agora, eu continuo aqui com o meu fio. Pra fazer a parte da franja. Exatamente como eu fiz a franja aí no vídeo anterior. Quem tá me acompanhando no cabelo da Fofolícia, já deve ter visto. Primeira parte, eu quero deixar bem retinha. A parte inicial da franja. Então, eu venho no meio, ó. Com o meu fio aqui no meio. Tá? Volto aqui pra pertinho da orelha. Pra que essa parte fique bem juntinha. Bem firme. E agora, eu venho. Paro aqui, né, no meio novamente. E do meio, eu vou pro outro lado. Aqui já ficou bem rentinha, bem juntinha. Eu venho pro outro lado. Pego um pontinho aqui próximo da orelha. Volto aqui pra cima. Ó. Volto pra cá. E aí, eu vou fazendo a franja. Exatamente, né? Essa parte inicial, exatamente como a franja anterior. A diferença é que nesse modelo, ele tem o cabelinho de lado. Tá? Ele tem o cabelinho de lado. Então, depois que eu fiz essa primeira parte inicial... Tá vendo aí? Ó. Tô colocando aqui. Como esse modelinho de cabelo, ele é uma franjinha assim, lateral. Eu vou primeiro fazer um lado e depois o outro, ó. Veja. Tem essa parte aqui, ó. Que a gente faz toda essa lateral e depois eu vou fazer por cima o outro lado, tá? Então, eu venho aqui e faço essa lateral assim. Venho com a minha linha. Pode ser mais juntinha ou mais espaçada. E aí, eu não vou ficar somente no centro da cabeça. Eu venho, pego um pontinho aqui. Tá? Lembrando que a agulha sem ponta é ideal pra isso. E aí, ali, eu já vou andando, ó. Eu já saio da parte central da cabeça, do topo. E já vou andando um pouquinho lá pra lateral. Então, pego mais um pontinho aqui. E vou mais lá pra lateral. Tá? Coloquei mais um pouquinho de linha aqui, ó. Pego um pontinho aqui. Tá? Coloquei bastante linha, na verdade. Pego um pontinho aqui. E vou lá pra lateral, ó. Já passei do topo da cabeça e eu já tô indo lá pra lateral. Acho que coloquei um pouco de linha demais, mas, ó, puxei. Agora, vem aqui, de novo. Mais um pouquinho pra lateral. E aí, eu ando mais um pouquinho pra lá. Porque eu quero esse cabelinho, essa frandinha, de lado, tá? Então, ela pode ser pra menino ou pra menina. Você pode colocar um pouquinho mais afastada aqui, ó. Eu coloquei bem espaçadinha. Aqui, eu tô colocando mais junta. Mas, você pode colocar espaçadinha ou juntinha, tá? Ok? Então, vejam que eu aqui, eu venho mais pra lateral. Eu não fico somente no topo da cabeça, né? Ó. Tá? Então, vejam que essas são ideias de fazer o cabelo. Que essas ideias servem pra qualquer outra bonequinha. Não especificamente só pra fofolícia, né? Vai sair um pouquinho de enchimento, depois eu tiro. Então, ó. Coloquei aqui na lateral. E agora, eu venho com o fio pelo outro lado, prendendo em cima. Prendendo praticamente na linha do alinhavo. Então, eu venho com a mesma linha. Prendendo lá em cima. Por cima da outra franja, da franja inicial. Que eu comecei do lado direito. Então, eu fiz todo o lado direito da franja. E agora, eu já vou começando a fazer aqui o lado esquerdo. E esse lado esquerdo, ele vai por cima. Né? Dessa parte de cima aqui, ele vem por cima da minha franjinha. Ó. Então, ele vem, eu venho aqui, ó. Por cima. Pegando lá na direção daquele alinhavo inicial. E aí, você vai puxando. É claro que vai acomodando os fios. Porque como é fio duplo na linha, na agulha, né? Então, ele às vezes enrola. Então, você vai puxando. Vai acomodando e vai fazendo a franjinha. E aí, é claro. Vai dar aquele toque pessoal. Cada artesão tem o seu toque pessoal. O seu jeitinho de fazer. Mas, são ideias que você vai poder usar em qualquer amigurumi, né? Em qualquer bonequinha que você esteja fazendo. Né? Você vai poder fazer esse cabelinho, essa franja. Tanto pra menino, quanto pra menina. Eu acabo optando por fazer mais bonequinhas, né? Mais meninas. Mas, é... Já fiz também alguns menininhos que também são um sucesso sempre, né? Então, olha lá. Prendendo. Eu vou prendendo a franja. Por cima. Pra dar esse efeito de cabelinho de lado. Tá? Então, no vídeo aí anterior, nós fizemos Maria Chiquinha e Rabinho de Cavalo. Com a franjinha central, né? Aquela franjinha que é sempre pra frente. E esse aí, a gente tá fazendo essa franja que ela é de ladinho. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui. Vou colocando, vou prendendo. Então, vejam, ó. O efeito de uma franjinha, né? De um lado passar por cima do outro. Já é bem visível. E fica bem bonitinho mesmo. Tá, ó. Vai passando. E aí, é mais uma opção. Pra você que faz os amigurumis, que tem, né? E é muita saída, que vende bastante amigurumi. É um cabelo bem rápido de fazer. É um cabelinho mais rápido e que fica muito bonitinho. Porque depois que você faz essa parte toda da cabeça, você também pode colocar chiquinha, ou rabinho de cavalo, ou trancinhas, né? Ele não necessariamente precisa ficar só com esse cabelinho agarradinho na cabeça, tá? Então, aqui, ó. O cabelinho já está pronto, né? Em toda essa parte. Agora, eu vou finalizar aqui. E aí, você já com o cabelinho finalizado, você pode deixar assim, né? Ou até mesmo colocar uma chiquinha, uma trancinha. Então, a gente tem aí quatro opções de cabelo para fofoli. Se é rabinho de cavalo, marinha chiquinha, ou cabelo grudadinho na cabeça. Tá? Então, espero que vocês estejam gostando. Esse eu mostrei no vídeo anterior, né? Que é a mesma técnica desse aqui. E essezinho aqui, que a gente acabou de fazer agora, você pode depois também colocar, né? Uma chiquinha, colocando pedaços, né? De lã, do fio a fio, aqui na lateralzinha, assim, ó. Ou fazendo uma trancinha, né? Colocar aqui em cima. Né? Fazendo uma chiquinha aqui. Ou colocar aqui embaixo também, né? Colocando com fio a fio. Né? Fazer uma trancinha. Colocar aqui também na parte de baixo, assim. Fazer um cabelinho estilo bandinha, né? Com a trancinha. Ou até mesmo deixar só assim. Né? Um cabelinho assim. Tá? Então, assim, opção. Você pode colocar a chiquinha em cima, embaixo, ou deixar ele assim mesmo. Tá bom? Então, eu vou colocar depois uma chiquinha aqui embaixo. Mas você também pode colocar aqui por cima. Que fica bem bonitinho. Tá? Então, essas são as opções. Espero que vocês tenham gostado. Olha aí como ele ficou. Né? Como ficou esse cabelinho da Fofolícia. Eu coloquei embaixo uns 15 fios. Né? Um pouquinho, assim, pra trás da orelha. 15 fiozinhos. E dei um lacinho vermelhinho. Eu gostei muito do resultado. Achei que ficou bem bonitinha. Espero que vocês tenham gostado também. Não esqueçam de deixar seu like. Qualquer dúvida, é só me perguntar. Beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.